Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui no carro com meu pai. E a gente vai fazer um vídeo que a gente já fez aqui algumas vezes, só que a gente vai renovar porque chegaram muitos fãs diferentes e novos, e um pouco pesados, então a gente vai fazer a parte 3 do Reagindo a Fãs Pesados com meu pai. E como a gente tá indo pra um lugar que depois também vai ter esse vídeo, vocês nunca sabem, é 50 minutos da nossa casa, então a gente falou, pô, é bem pertinho. Então a gente pensou, pô, a gente vai ficar mossa e pô aqui no carro fazendo o quê? Nada. Então eu pensei, pô, vou mostrar alguns fãs horríveis pra ele, que é uma ótima ideia. Aham, sei. Aham, sei. Então eu vou colocar o celular aqui, se ele ficar parado. Vou colocar bem alto, vou abrir a janela, vou mostrar pra todo mundo que ela é louca. Gente, fãs tão horríveis. Vamos fazer um Reagindo a Fãs Pesados com o coletivo. Todo mundo em volta do nosso carro. Aqui no trânsito, todo mundo ouvindo. Bom, gente, eu vou tentar posicionar a câmera aqui, eu já volto. Já abriu o vidro. Gente, ele cai abriu, é um negócio de verdade que ele tá zoando. Vamos todo mundo, ele tá reagindo a Fãs Pesados com o trânsito. Tá, a primeira música, é que se eu falar o nome, entrega muito. Então, calma, eu vou mostrar pra umas pessoas qual é. A música, é que o título de Fãs Pesados é muito criativo, sabe? Eles pegam uma parte da música e botam como título. Então é isso aqui. Vou colocar, vamos lá. Fãs Pesados É uma música bem educativa, sabe? É, é um idiota. É, é. O cara é um idiota. O que você achou? É uma coisa meio mentiotíssima, não tem jeito. Mas o ritmo é muito legal. É, o ritmo é legal. Primeiro que no começo eu não entendi nada do que ele falou. Nada, parecia russo. Eu tô ficando impressionado com o que faz a mina sapeca. Eu tô ficando impressionado. Eu também não entendi, mas aí eu... Eu tô ficando impressionado. É, ele fica, ele fala assim... Eu tô ficando impressionado. Como que faz a mina sapeca? Tá, próxima. Tá, próxima. É uma música que é tão pesada, tão explícita, que nem eu consigo ouvir. Então eu vou deixar... Vamos chamar o Motokino do Tanto Lado pra ouvir junto. Deus é mais, é muito feio essa música. Ô, Motoka! 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 Gente, é muito feio. É muito feio. Eu vou deixar muito pouco, porque o YouTube vai me matar se eu deixar muito tempo essa música. É muito feio, é mesmo. Ele tá rápido. Se o bagulho for feio, já fica o dedo no pause, já. Pelo amor de Jesus. O dedo no pause. Ó, chama Match com força e com talento. Ai, Jesus. Tá bom. Eu não tô vendo a retrovisão, eu não baixa. Médico, 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 força e com talento. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Parou, beleza. Entendemos a mensagem. É traumatizadora. A música tem 2 minutos e 35 e não repete letra. Educativa. E não repete letra, gente. Educativa, tá bom. Pra próxima, né? Pelo amor de Deus. Então eu vou bater o carro. Não bati o carro. É muito... Não, mas vamos conversar se você passar a música. É muito feio, né? Eu não sei. Eu vi, eu já parei, óbvio. Teve uns, não sei o que lá, na cara. Jato, não sei aonde. Não, para. Cara, já tá lá de longe, não quer? Pelo amor de Jesus. É o Ibel, eu vou tirar essa música. Amarrado em nome de Jesus. Ó, MC Nick. Assim, eu quero que você reveja seus conceitos. É, não precisa, né? Já falei sobre isso aqui, né, cara? É beleza, a batida é bacana, mas não se cracha, né, mano? Segura a onda, porra. Engraçado. Gente, a próxima música é Tô fazendo amor com a favela toda. Sarrada dirigindo. Tum. Vai. Esse é um amor com a favela toda. Ah, esse aí é cópia de outra música. É meu coração. É cópia de outra música? Esse é um panóide. Eu sabia que eu tinha vindo em algum lugar. Por que o corpo faz a alma perdoar. Tá, então vamos para uma coisa muito melhor, sabe? Tanta solidão. Eu vou deixar um tempo, tá? Porque tem bastante. Meu, o que me achata faz. Já é cagada Ok Fica dentro do meu peito e mete com a vontade, verdade, sussurrando desse jeito eu gosto de verdade. Temos motocas, olha as motocas! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É muito engraçado essa música. Cagaram a música, mano, ó. Eu gosto dessa música. Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade. Só em troca essa música? Isso é, só pra contrariar, eu acho, é o... Como é que é o nome dele? É o... Ah, esqueci o nome do cantor. Ah, eu sei que... Sabe quem é o que namorava a menina do Chan? Eu sei, eu sei, eu sei quem é, eu sei quem é. Ela pensando no seu jeito, eu amo de verdade. É engraçado. Eu sei que eu amo. Não, odiei. Acabaram com a música. Só pra contrariar, pagadinho. Eu só fico imaginando o que que passou na pessoa, na cabeça da pessoa. Tipo, ela viu essa música e pensou, cara, vamos mudar. Vamos cagar ela. Vamos. E tem, e é uma história, tem tudo. Porque, você entendeu? A menina, ela quer dinheiro. Então, ela fala, você não me bota no dinheiro que eu perco a noção. Então, e aí ela fala, se o dinheiro acabar, o amor acaba também. Olha, o mais triste, assim, vamos partir pro lado de novo, cabeça. O mais triste é como a mulher se, se, se transforma em objeto nessas músicas, né? Sim. E ela mesmo, não é o cara que faz. Não, é a cultura, porque a cultura atinge até a mulher, cara. Uma coisa horrível. Bom, vamos para a próxima. Não rode na coisa. A música é Toma, Toma Tá, Toma na Xereca. Sempre Toma, Toma Lá, Toma Cá. Então, vamos para a música. Toma, toma. Olha, uma toca. Uma toca só. Que bom é. Sei que tu é novinha e gosta de um conflito. Por isso que agora eu vou querer jogar contigo. Nota na minha base pra gente conversar. Mas eu te prometo que eu não vou te machucar. Vem cá. Toma, toma, toma. Toma, toma na xereca. Toma, toma, toma. Toma, toma na xereca. E se eu te machucar. Hoje em vez, acelerar se eu te machucar. Eu acho que é essa de boa. Gente, a próxima música não é muito pesada, mas eu acho ela muito legal. Então eu vou mostrar pro meu pai. Eita, tá cantando aqui. Ai, eu perdi a música. Calma. Quem lembra? Só a raiz lembra, hein? Gente, eu vou deixar na descrição. Os outros dois vídeos que também foram bem legais. Tiveram outros fãs muito pesados também. Mas curta, mutune. Mas tudo bem, ainda dá pra ver. Então entrem aí na descrição porque os vídeos estão bem legais, tá bom? Se você ainda não assistiu, se você é novo aqui no canal. Se você é novo no canal, o que você faz? Se inscreve aí, mano. Você deixa um like nesse vídeo. Se inscreve, mano, no hype das minas, tá ligado? Você ativa a notificação e você comenta o que você achou também. É isso aí. Pede os outros vídeos que agora o bagulho vai ser ativo. Se a gente conseguir fazer a Nanda gravar vídeo. Porque é uma treta. Deixa eu sair do túnel. E comentem também outros fãs pesados. Porque, gente, eu não sou a maior sábia, assim, né? Não é conhecedora de fãs porque não é muito minha praia. Mas coloquem aí pra eu apresentar pro meu pai. Porque eu achei que ele ia adorar, né, pai? Eu vou amar. Nossa senhora, eu amo. Tem uma playlist aqui no meu canal. Eu gosto da hora. Vai, vou colocar porque eu adoro essa música. Não é pesada. É de boa. Olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão. Vai com o rabitão no chão. Vai com o rabitão no chão. Vai, vai, vai. Senta. Eu lembro da festa de aniversário dela, de 15. Vai, senta. É. Gente, é festa a mais. Senta, senta. Gente, eu vou colocar outra aqui. Eu não sei qual é. Eu não sei se eu conheço. Eu acho que eu conheço, mas eu não sei. Vou colocar aí porque a gente já está explorando novas músicas. Chama Hoje Eu Vou Brotar Na Sua Base. Já que tá tudo programado no esquema. E hoje à noite eu quero fuder contigo. Já te avisei que eu matou ela sem problema. Eu vou fazer a tradução. Porque eu prefiro desse jeito escondido. Hoje Eu Vou Brotar Na Sua Base. Aparecer na sua casa. E fica suave. Não é legal. Não dá que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje Eu Vou Brotar Na Sua Base. Não dá que o bagulho é de verdade. Com teu corpo no meu, vou matar sua vontade. Hoje Eu Vou Brotar Na Sua Base. Vai rolar, segue sua vontade. E alguém cheia de vontade. Com seus olhos do dinheiro. Vai rolar, sacanagem. É muito legal, cara. Oh, funk carioca. É muito legal, bro. Tipo, a batida é muito legal. Tipo, não sei. Diferente do funk paulista. É mais melódico. É. Gente, eu vou botar a última música, porque eu acho que não tá junto pra corrigir. Eu ouviu muita coisa. E eu tô com dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. E vai ser primeiramente do MC Lan, que lançou não faz muito tempo. E tá super famosa. MC Lan. E eu tô com dor de cabeça. Ok, vai. Não bate no meu carro. Tá alto, né? Vai começar, cara. Receber uma homenagem a Gia. Homenagem o bagulho. Primeiramente. Primeiramente. Vai tomar no olho do seu cu. Que é isso? Que é isso? Que agressão, mano. Agressividade. Ó, o tiozinho vai vender o bagulho aqui. Vai entender? Não, mano. Não, mano. Não tem, chefe. Não tem mesmo. Tá na mão. Tá, eu senti outro. Eu abri pras pessoas ouvirem a unha. Eu acho que essa é isso. Deixa eu ver se vai ter mais um pouco. Toma, toma. Ocusuda. Chupa. Chupa, chupa. E ocusona. Chupa, chupa é pirulito. Chupa, chupa, chupa é pirulito na Itália. Chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa pirulito. Chupa, chupa. Na Itália, chupa O nome do pirulito é chupa Sabe aquele que a gente chama chup chup Eles chamam pirulito, eles chamam chupa Pirulito é chupa Tudo bem, toda a música tá em italiano, tá gente? Portugal Portugal é chupa Portugal é chupa Tá bom, tá bom Bom, gente, essas foram as músicas A gente já tá chegando no lugar E eu vou ter que começar o próximo vídeo, porque eu sou uma youtuber Esse é o 3, esse é o Reagindo a Funks 3 Se passar de um milhão de visualizações De 100 mil curtidas Com certeza, vamos nessa, galera A gente grava o 4, ou seja, eu não quero gravar o 4 Bem isso Bom, gente, então já se inscrevam aqui no canal Deixem o like de vocês se vocês gostaram Ativem as notificações pra vocês saberem quando eu postar vídeo novo Que agora vai ter bastante Tira Não, vou tentar, pô E comentem também o que vocês acharam, músicas novas Ideias de vídeo, enfim Vocês já sabem, né? É isso Um beijão, gente